A muito tempo passado Uma estátua ele deu Para o povo adorar Em vez de adorar a Deus O rei escreveu o editor Para toda aquela gente Quem não adorar a estátua Vai lá foi mal da gente Este homem é muito grande Temor ele não sente Este rei é poderoso O que vale ele não mente O tempo foi se passando O grande dia chegou Lá estava todo o povo Também os governadores Tinha toque de instrumento Muitos homens tocador A estátua quem ergueu Foi o rei Nabucodonosor No meio de tanta gente Tinha três homens de Deus Satraquia verde e negou E Mesaque não temeu Quando deu o primeiro toque Vejo o que aconteceu Todo o povo adoraram E os três nem se moveu Quando o rei viu os três homens De furor até tremeu Chamou eles por seu nome Os três homens obedeceu Porque tu não adoraram A estátua que é meu Nós não adoramos a estátua Nós só adoramos a Deus O rei jogou os três homens Na fornalha que ascendeu Pensando que eles morriam Mas os homens não morreram O valor daquela estátua Para eles não valeu Porque dentro da fornalha Tava o Filho de Deus